O Tribunal de Justiça de Alagoas realizou hoje um leilão de mais de 90 veículos Além de motos e carros oriundos do próprio judiciário Foram leiloados também veículos apreendidos vinculados a processos judiciais O magistrado responsável explicou as regras do leilão Iniciamos agora às 8h30 com a primeira praça Com a arrematação acima do valor da avaliação E não havendo licitantes nós teremos uma segunda praça Iniciando com 50% do valor da avaliação Mas já posso adiantar pelos primeiros que foram arrematados Que todos até agora já foram dois lotes Todos foram arrematados acima do valor da avaliação O último leilão do TJ ocorreu em junho deste ano E arrecadou 472 mil reais Quem participou deste leilão afirma que esta é uma boa oportunidade De adquirir produtos bons por valores bem acessíveis Para quem quer investir em ferro velho é uma ótima oportunidade Hoje arrematei já 20 veículos e estamos aqui para arrematar mais